Trata-se do retrato da implementação dos ODS em Cabo Verde, cujo documento será apresentado pelo Ministro do Turismo e Economia Marítima. José da Silva Gonçalves irá manter vários encontros bilaterais com os países e organizações parceiras da Cabo Verde, com o objetivo de mobilizar recursos e reforçar parcerias na implementação da Agenda 2030, nomeadamente através do PET, Documento Estratégico de Implementação de Programa do Governo e completamente alinhado com os ODS e a Agenda 2030. Os 17 ODS, aprovados por unanimidade por 193 Estados-membros da ONU, visam resolver as necessidades das pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás.